Muito obrigado a todos por este cantar de janeiras e sobretudo por esta mensagem que ao ser dada aqui, não é propriamente a mim, ao Governo, mas a todos os portugueses, a todas as portuguesas, ao país, como mensagem de que haja alegria, paz e amor e que haja alegria no próximo ano. E acho que esse é o desejo que todos partilhamos, desde Rio da Loba até aqui Lisboa e Lisboa para todo o país e por isso é com muita gratidão que aqui vos acolho e a todas e a todos desejar um feliz ano novo 2024.